Os grandes mistérios do passado Desapareceram sem deixar rastros Terceiro episódio da série Os Segredos da Torre de Londres Menos de um mês após ter sido sucedido a seu pai no trono da Inglaterra Eduardo V, de 12 anos, foi levado para a Torre de Londres Onde mais tarde teve a companhia de seu irmão mais novo Ninguém os viu sair de lá E o seu misterioso desaparecimento Continua Inexplicado Em nove de abril de 1483 O rei Eduardo IV, da Inglaterra, morreu repentinamente Pouco antes do seu 41º aniversário Seu filho mais velho e herdeiro tinha apenas 12 anos E no seu testamento Eduardo nomeara o seu irmão mais novo Ricardo, duque de Gloucester Como protetor do reino Havia quase 30 anos que as ilhas britânicas Estavam envolvidas numa sombria guerra civil Entre a casa de York Que entre os seus emblemas possuía uma rosa branca E a casa de Lancaster Simbolizado Por uma rosa vermelha O conflito Cujo resultado Parecia favorecer alternadamente Um lado ou o outro Foi mais tarde romantizado como A Guerra das Rosas Como defensor da casa de York Eduardo IV tinha declarado usurpadores Os três anteriores reis Da casa de Lancaster Mas o seu domínio não estava de modo algum seguro E ele sabia que iria surgir desafios Ao seu jovem herdeiro Eduardo Príncipe de Gales Ricardo demonstrara ser um soldado leal e expedido A serviço de seu irmão Eduardo IV E jurara fidelidade ao príncipe de Gales Mas agiu rapidamente Afim de se apoderar do reino No momento em que Se verificou Um vazio de poder A 29 de abril Ricardo interceptou Os membros da corte Que acompanhavam o jovem Eduardo a Londres Prendeu o tio materno deste Regente interino E acompanhou o sobrinho No resto do percurso Até a capital A coroação de Eduardo V Inicialmente marcada para 4 de maio Foi adiada para 22 de junho Enquanto o jovem rei Enquanto o jovem rei era instalado na torre de Londres Suspeitando dos motivos do cunhado A viúva de Eduardo IV A viúva de Eduardo IV Necessitava do irmão Para brincar Então no domingo marcado para sua coroação Eduardo V foi afastado da sucessão Ralph Shah Doutor em teologia de Cambridge Fez um sermão no exterior da catedral de São Paulo em Londres Em que pôs em causa a legalidade da sucessão O doutor Shah afirmou que Eduardo IV Estava já oficialmente noivo na data de seu casamento com Elizabeth Woodville Que a sua união com esta Consequentemente Invalida segundo a lei vigente E que os filhos de ambos Incluindo o rei menino Eram ilegítimos Passados dois dias Um dos mais dedicados defensores do protetor Repetiu essa afirmação Diante de um grupo de cidadãos importantes de Londres Acrescentando-lhe o lamento Desgraçado do reino em que tem como rei uma criança Após breve exibição de relutância O duque de Glaucester Aceitou a coroa em 26 de junho Sendo proclamado o Ricardo III O reinado do jovem rei Durara menos de três meses Ricardo III é acusado Durante o mês de julho Eduardo V Agora Desdenhosamente apelidado de Eduardo o Bastardo E o irmão Foram por várias vezes vistos brincar nos pátios da torre Mas depois Segundo uma testemunha Os dois rapazinhos foram levados para quartos mais interiores Sendo vistos cada vez menos por detrás das janelas gradeadas Até que por fim Deixaram de aparecer No outono de 1483 Eram generalizados os rumoros de que os dois príncipes tinham sido assassinados na torre Mas por quem? Em janeiro de 1484 O chanceler francês lançava um aviso contra o perigo Que representava o fato de um rei ser menor de idade O rei da França, Carlos VIII, tinha apenas 14 anos Pois, como afirmou com autoridade Os filhos de Eduardo IV Tinham sido mortos pelo tio E a coroa passara assim Para o assassino Entretanto, Elizabeth e Woodville Estabeleceram uma aliança com os inimigos de Ricardo Ao oferecer sua filha mais velha em casamento Ao pretendente dos Lancasters Henrique Duthor Em agosto de 1485 Ricardo III Defrontou-se com Henrique Duthor Na batalha de Bosworth Field No momento crítico da contenda Um dos homens do rei abandonou este para se juntar a Henrique E Ricardo foi morto O desertor pegou a coroa do rei morto E colocou-a na cabeça de Henrique VII Estava terminada a Guerra das Rosas E a Inglaterra sob a Casa dos Tudors Ia entrar num período de desenvolvimento Nunca vistos Tal como Ricardo III Fora perseguido pelos boatos de que tinha assassinado os príncipes Agora Henrique VII Era atormentado por histórias de que eles ainda se encontravam vivos Sendo seus potenciais rivais ao trono Mas acabou por conseguir fazer vingar a versão de que Por instruções de Ricardo Os rapazes tinham sido asfixiados com colchões de penas E sepultados debaixo de pedras Na base de uma escada Da torre O bode expiatório mais conveniente Foi um ser James Tyrell Julgado e executado por traição não especificada Em maio de 1502 Só mais tarde foi anunciado que Tyrell Antes de ser decapitado Tinha confessado ter assassinado os príncipes A história foi aceita E entrou nos compêndios da história com a biografia De Ricardo III Por Sir Thomas More Publicada em 1534 E subsequentemente utilizada por Shakespeare Como fonte para o seu drama Ricardo III O vilão de Shakespeare Embora o seu reinado tenha sido um dos mais curtos da história da Inglaterra Ricardo III Tem sido estudado por quase todas as gerações seguintes E considerado tanto um heróico rei guerreiro Como um demônio deformado No nosso século Formaram-se associações para defender o nome de Ricardo III Mas os seus esforços são inúteis contra o gênio de Shakespeare Acusado do assassinato dos dois príncipes Ainda durante a vida Ricardo III ganhou notoriedade mortal Um século depois Como vilão de uma das primeiras peças de Shakespeare Ricardo III Escrevendo na década de 1590 Durante o reinado de Isabel I Não surpreende que Shakespeare Tenha contado uma história favorável ao avô De Isabel Enrique VII O primeiro rei Tudor E retratado Ricardo como um usurpador malévolo Que não hesita em ordenar a um de seus capangas Que mate os Abre aspas Inimigos do meu descanso E perturbadores do meu doce sono Esses bastardos da torre Fecha aspas Executada a missão Ricardo decide friamente assediar a irmã mais velha dos pequenos príncipes Já prometida em casamento ao seu rival Enrique Tudor Uma pequena deformação Aparentemente um dos ombros de Ricardo era ligeiramente mais alto que o outro Foi aumentada por Shakespeare Para que o seu Ricardo se tornasse um corcunda Ou na opinião da noiva que pretendia Num monte de deformidade repelente No final feliz da peça de teatro Em Blasworth Field Enrique Tudor declara O cão sangrento está morto A paz reina novamente Funeral atrasado Em 1674 Perto de 200 anos Depois dos supostos assassinados Foi encontrado Durante obras de construção Na torre de Londres Um caixão de madeira Contendo os esqueletos De duas crianças Admitidos como os restos mortais Dos príncipes assassinados Os ossos foram sepultados Na abadia de Westminster Em 1933 Os ossos foram entregues a peritos Para serem examinados De acordo com o veredicto Tratava-se de esqueleto De rapazes Com as idades De Eduardo Quinto E do irmão A altura do seu desaparecimento Não foi possível Determinar a causa da morte Mas o maxilar do rapaz mais velho Apresentava-se muito deteriorado Um dos últimos visitantes Dos príncipes na torre de Londres Foram o médico da corte Chamado para entrar E tratar Uma dor de dente De Eduardo Quinto O jovem rei Segundo o relato do médico Rezava e fazia penitências diariamente Convencido de que iria morrer Ai de mim Que será que meu tio Me conservasse a vida Ainda que tivesse De perder o meu reino Disse o menino Antes de morrer Continua no próximo capítulo Obrigado por ouvir Eu vou ver o meu carro Leandro Brincé E É Que será que meu亮 Que será que meu